E aí galerinha, beleza? Começou mais um videozinho maravilhoso no mar novamente, com o meu caiaque novamente, mas hoje é um lugar novo, nunca vim nesse lugar, nunca pesquei aqui, é na encosta, é de beirada, como não tem acesso lá, então eu tenho que vir no caiaque pra mim conseguir. É um local muito difícil de chegar, como vocês podem ver não tem entrada lá, lá tem uma barreira, e a gente vai pescar naquela ponta lá, eu acho que vai sair um pampinha aí hoje, sair um peixinho da hora aí, porque o Juninho falou que aqui é lugar deles, tá bom? Então é isso galerinha, mais um sacrifíciozinho pra vocês aí, pois hoje o mar não tá legal, o mar tá bem viradinho, e o vento também tá um pouquinho forte, o tempo tá nublado, querendo chover, mas não tem importância, mesmo assim a gente tá aqui pra produzir o melhor conteúdo de pesca do YouTube, é isso, acompanha mais um video maravilhoso e vamos que vamos! Essa água é traiçoeira, rapaziada, vou jogar daqui mesmo, pode acontecer, a gente já perdeu o gig no enrosco das pedras. Ali parece que tem uma pedra ali, ó, tem uma parte roxa escura ali, meu remo entrou areia, cara, meu remo entrou areia, tá segurando na hora de virar. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, pegou, 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 pegou o peixinho bom, pegou o peixinho bom. Ó, a barana, olha que linda, que já escapou, claro, o barana é assim, o barana ela dá um pulo e um escape, isso é igual pegar na quina da boca do robalo, é um pulo e um escape. Mas pegou, mas pegou, o baraninha aí, ó, se lascou ela porque ela pegou no equipamento extremamente forte, cara. Espumeiro, joguei lá no espumeiro. Tem que trabalhar rápido porque ali é lugar de enrosco. Então, vamos lá, vamos lá. lá na quebra essa vara aqui é muito melhor pra trabalhar porque ela é mais dura, ela é só mais rápida a resposta na hora, a outra é molenguinha chamar pra isso que é artificial pegou aqui eu botei a câmera pra trás a câmera, botei a linha pra trás e o peixe bateu o rapaz, vai que eu escorrego vai quebrar a vara doida olha a força disso aqui olha a linha cantando eu saí daqui deu perigo que peixe fora da gota bom, eu vi que era um barana não sei se vai ser, mas é assim comprida é uma albarana bonita, hein bonita, hein vou pegar você aqui no passaguazinho aí, ó linda, hein, albarana ficou forte porque pegou aqui olha o anzal não, tipo, cravado já vou tirar primeiro esse anzal porque se ela escapar ela não vai pra um piercing, né esses anzal fica saindo do zengate esse zengate aqui não tá com nada não, hein o baranaça linda, linda, linda não vou levar você sabe porquê porque tem espinha rapaziada ela tem muita espinha ela ela tem que ir de bica assim pra ela pegar pressão aí ela tira olha lá nadou ela tira ela dá descompressão, né uau, o barana pesado, hein bicho, olha aí jiguezinho do juninho cagaqueiro, hein ele que me indicou só tô de cara que tá escapando toda hora, né o zonzão tá apertado e tá escapando eu, hein olha aí todo bagunçado mas dentro da água ele arruma olha poucas coisas me deixam triste agora eu fiquei triste cadê o bagulho de apertar aqui da 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 carretilha bagulho que é pra apertar toda hora de plástico aqui, ó ele aqui, ó botão quebrou, cara aonde já se viu o botão da carretilha quebrar uma carretilha dessa era pra nunca quebrar cara tá doido eu vou usando assim mesmo não tem outro modo eu tava aqui aí eu tava assim esperando aí eu apertei aqui eu apertei pra rodar a manivela caiu da minha mão essa aqui é considerada a carretilha mais top da Shimano, cara onde já se viu um equipamento que vale uma fortuna o botão de apertar o botão de apertar ser de polímero não deve ser plástico deve ser um polímero mas mesmo assim água mole pedra dura, né tanto apertar o bagulho quebra onde já se viu eles botaram a parte principal da carretilha em plástico, cara agora, ó horrível pra apertar, ó é inacreditável, bicho tô chocado na moral tô chocado dessa que é a versão mais top dela tem a versão SS que é mais simples que absurdo, né, cara o bagulho é de ferro mas o bagulho é de plástico tipo assim o pino é de aço mas o botão é de plástico é que na verdade as pescas no Japão é muito mais simples, né essa carretilha não foi feita pra esse tipo de pesca pesada assim são carretilhas que os caras falam semi-finesse, né semi-finesse, sei lá que ela é uma leve média né tá me amando assim, pô tá doido um botão quebrar assim lembrando que eu cuido muito bem é sempre limpa nunca fica suja nunca fica com água salgada e eu eu trabalho ela sem forçar pode ver já tem aí alguns meses de uso aí não tem nenhum risco eu cuido muito bem dos meus equipamentos por isso que a galera opta por molinete molinete não tem problemas, cara é só a manivela e acabou ele tira o carretel lubrifica e já era arrebentou a linha sei lá o que aconteceu se enroscou a linha é prejuízo o primeiro arremesso que eu fiz nesse gig novo nunca tinha usado o primeiro arremesso e ele estoura oi? oi Ah, eu não acredito que os corpos me rebentam, cheguei a resistir, mas rebentam. Terceiro gig, sexto anzol, terceiro flúor, terceiro engate. Ai, ai, o meu último flúor agora. Acabei de crer que no Espírito Santo não tem peixe mesmo, rapaziada. Quer pegar peixe aí pra dentro do mar aí, ó. 5, 10, 15, 20, 30 quilômetros aí pra dentro do mar aí. Não tem peixe, cara. Eu tô das horas. Sabe como que você pega? Se você botar uma isca natural e ir na beirada, assim, aí você pega alguma coisa. Pega um sargo, pega um sargentim, pega sabonete, pega carapeba, pega xixarro. Isso aí tem que ser feito em mais de uma pessoa. Eu sou sozinho. Aí eu e a chefa, como que eu trago a chefa e as crianças pra cá? Eu cheguei umas 8 horas. Já é 1 da tarde, moço. Eu já remexei mais de 500 vezes, cara. Aqui em mim tá doendo, ó. Faz de tudo, não dá peixe. Não dá peixe. Então perdi aí 6, 7 gig, quebrou a carretilha, não peguei peixe. Que beleza, hein? Aí é uma beleza mesmo, hein? Tchau, 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 tchau.